Se matar os três, quietão, hein, quietão. Já é sério? É chita, 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 agora eu vi. Tá um loco fugido. Se não matar os dois, não vai importar. É que é chita, irmão. Calma a boca, gente, ó. Caralho, meu Deus, aqui, ó. É chita pra caralho, hahaha. Noooosssss. Ó, ó. 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 Ó.